Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali E sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Me esqueci de ajudar A ela como me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo E eu dizia ainda é cedo Sei que ela terminou O que eu não comecei E o que ela descobri Eu aprendi também, eu sei Ela falou, você tem medo Aí eu dizia que quem tem medo Aí eu disse quem tem medo É você Falamos o que não devia Nunca ser dito por ninguém Ela me disse eu não sei Mas o que eu sinto por você Vamos dar um tempo Um dia a gente se vê E eu disse ainda é cedo, 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 cedo E eu disse ainda é cedo, 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 cedo